Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo falando novidades e informações sobre a Master League no PES 2018 Coisa que vocês me pedem demais, não foram coisas que saíram nessa Gamescom em si, porque a Gamescom... Cara, amanhã é o último dia da Gamescom e a gente tá soltando quase nada, nem por parte da EA, nem por parte da Konami Então, hoje eu vou falar aqui as novidades que já sabíamos que foram soltadas lá na E3 E algumas coisas aqui nós fomos garimpando, né pessoal, de informações novas que terão também Então deixa o seu like, deixa o seu like aqui embaixo, que tá sempre me ajudando na divulgação do vídeo E sempre mostra que vocês apoiam esses vídeos no canal, beleza? Também se inscreve pra não perder os futuros vídeos que eu vou soltar daqui pra frente E vamos lá Bom pessoal, vamos começar falando aqui, eu vou falar o que terá de novo Eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido, que eu estou meio sem tempo E eu também quero fazer um vídeo bem rápido pra não ficar enrolando bastante É que nessa Gamescom em si não está saindo quase nada A Gamescom está quase aí uma semana já rolando E quase nenhuma informação de fato mesmo, informação de peso foi divulgada Aliás, só trailers e poucas coisas Então hoje eu vou falar pra vocês umas novidades do Master League Que já foram divulgadas há uns tempos atrás, alguns meses E outras também que tivemos garimpadas agora E antes que vocês me perguntem sobre o Rumo Estrelato O Rumo Estrelato também é uma base da Master League Então todos os anos eles incluem essas novidades para os dois modos Eu não estou confirmando que tudo que eu vou falar nesse vídeo vai ter no Rumo Estrelato Só que fiquem seguros de que a maior parte, pelo menos, se não tudo Terá sim nesse outro modo Bom, vou começar aqui falando as coisas que terão Bom, teremos o torneio de pré-temporada Que é uma coisa que já sabíamos até no próprio trailer de gameplay Tivemos essa informação divulgada de forma oficial Então o torneio de pré-temporada estará incluído Só tirando o fato de que não teremos um torneio licenciado agora Porque eles fecharam com a JPL's Cup O torneio que estava ocorrendo agora, é, há uns tempos atrás E eles não estarão tendo tempo suficiente, segundo eles De estar adicionando essa liga, esse torneio de pré-temporada Já no lançamento do jogo Então, quem sabe, pode estar chegando no PES 2019 Ou ainda no PES 2018 Em forma de DLC Mas será o torneio de pré-temporada? Sim Mas por enquanto será só um torneio genérico Também teremos objetivos a cumprir no clube E se não cumprimos esses objetivos que a diretoria impõe a nós Poderemos ser demitidos, pessoal Eu não me lembro se no PES 2017 Praticamente era muito complicado Se tinha, porque eu quase nunca fui demitido Eu não jogava muito Master League no PES 2017 Porque é um modo muito chato, aliás Enjoa rápido e eu não jogava muito Apesar de ser um dos meus modos favoritos Não sei se tinha como você ser despedido mesmo Não sei o que acontecia depois Mas nesse PES 2018 Eles colocaram objetivos Tipo classifique, venda, isso Que nem o FIFA mais ou menos tem E se nós não cumprimos com todos esses objetivos Pelo menos uma boa parte deles Estaremos no olho da rua Isso é muito, muito da hora, pessoal Agora sim, teremos um objetivo a cumprir, né? Não só teremos que ganhar partidas E boa, né? Fazer o time ganhar alguns títulos Agora sim, a diretoria vai falar Que pelo menos eles esperam do nosso trabalho E isso é bem da hora E também teremos cláusula de contratos E poderemos sim modificar os contratos dos nossos jogadores E caso queira comprar um jogador Podemos pagar a multa contratual para obtê-lo Um bom exemplo é o caso que esteve ocorrendo com o Neymar O Neymar tinha um contrato com uma cláusula gigantesca Inclusive eles tinham renovado recentemente E o PSG foi e pagou a cláusula E o Barcelona não teve resposta Porque se o time chegar e pagar a cláusula que o contrato impõe Que aliás, é muito, muito dinheiro E o time não pode fazer nada E se o jogador quiser E o time que está comprando quiser também Que essa transferência concretize Vai se concretizar, pessoal Então teremos isso também no PS 2018 Quando você compra Ou então quando você, por exemplo Tá com o seu jogador E acha que o seu jogador é muito bom E você quer segurar ele Quer deixar ele muito mais tempo no seu time Renovar o contrato com ele Inclui uma cláusula Que se o time adversário quiser comprá-lo Ele vai ter que pagar aquela cláusula Que, velho Não sei se você terá a opção de escolher o valor Isso aqui, cara Realmente, muito da hora essa novidade E teremos também Mais cenas e mais cutscenes Pré-jogo e pós-jogo Ou seja, assim quando começar a partida Provavelmente quando você Entrar na partida Arrumar a formação Pode mostrar uma pequena cutscene Ou então assim No mesmo esquema Como era no PS 2013 Tinha cutscenes dos vestiários Tinha muitas, muitas coisas, pessoal Teremos muitas cutscenes Que sem dúvida Avivará cada vez mais o seu Master League Deixará o mais real possível Essas cutscenes E são, mano Cutscenes São sempre, sempre Bem-vindas E também teremos coletivas de imprensa Pessoal Já quero deixar bem claro Que não é todas as partidas Que terão coletiva de imprensa Porque se tivessem todas Sem dúvida Iria ficar muito enjoativo Mas sim Teremos as opções de Não sei se será apenas uma animação Se será no estilo The Journey Que você escolherá opções E como também é no MyCareer No NBA Mas eles só aparecerão Essas coletivas de imprensa Para você executar Em jogos importantes Tipo finais de campeonatos Ou clássicos, né? Então isso é bem legal Coletiva de imprensa É uma coisa que já sabemos Há muito tempo que teria E estamos aí Vimos até no próprio trailer, né, pessoal? Agora temos que ver Como é que vai funcionar Na prática mesmo, né, cara? E agora os jogadores Realmente terão emoções, pessoal Incluindo a você Eles irão te cobrar Quando você, sei lá Fizer alguma coisa errada Eles irão mostrar felicidades Ou descontentamento Com as suas decisões Isso é muito da hora Porque dá uma relação E uma interação melhor Com os jogadores, cara Porque tu treina eles Sei lá, o tipo professor deles Ensina os fundamentos Ensina as táticas E é bem legal realmente Ver essas emoções Incluindo os jogadores Eles estão aprovando Ao seu trabalho Ou então se eles Não concordam Com a posição que você deixou ele Coisas do tipo Terão também na Master League E isso é muito, muito da hora E além disso Uma coisa que está retornando Eu já falei anteriormente Em um vídeo passado Há muito tempo atrás Que seria muito da hora Se eles colocassem isso, cara Porque realmente Aviva demais o seu modus Principalmente Não para o Master League Estará na Master League Mas pra minha opinião É principalmente Para o Rumo Estrelato Bom, pessoal Assim como teve no PSM13 Também nesse PSM18 Teremos cenas dos vestiários Bom, isso é muito, muito da hora Serão antes das partidas Que ocorrerão essas animações Não sei se será todas também Acho que isso será em algumas Assim como as coletivas de imprensa Acho que só serão Nas partidas mais importantes Mostrarão cenas do vestiário Antes dos jogadores Entrarem em campo Mostrarão eles fazendo aquela reza Que a maioria dos times fazem Em vésperas de jogos importantes É aquele discurso motivacional E isso realmente vai ser muito da hora, pessoal Você mesmo que está jogando Do outro lado da telinha Vai sentir a emoção Desse grande jogo importante E além disso Vai vivar cada vez mais O seu modo treinador, pessoal Isso é realmente muito, muito da hora Novidade bem bacana Apesar de ser uma cutscene Velho, cutscenes São sempre bem vindos Assim como eu já falei Cutscenes é o que realmente Forma a Master League Pelo menos isso é a minha opinião Apresentação de jogadores contratados Isso todo ano tem Só que na verdade No PES 2013 Na minha opinião Cara, na minha opinião De todos vocês Foi a melhor, cara Você contratava Menor na hora que seja Todos os jogadores Você fechava o contrato com ele E já no dia seguinte Aparecia uma animação Era sempre a mesma Sim Mas era muito da hora, cara Porque aparecia você Que é o técnico O jogador do seu time Já com a camisa do seu time Ele ia lá Dava uma pequena entrevista Tirava fotos Cara, isso é muito, muito da hora É dessa forma que queremos No PES 2018, galera Bom No PES 2017 Sabemos como é O jogador entra de terno Só mostra ele sendo um contrato Tirando foto e ponto Mas ele também Não se adequa a todos os jogadores Não são todos os jogadores Que mostram essas cenas Mas sim Quando você contrata Um jogador de renome Um dos principais jogadores do mundo Aí aparece lá Ele sendo apresentado Não se adequam a todos E é dessa forma que nós queremos No mesmo esquema do PES 2013 Com animação melhor Com os gráficos melhores Que é obviamente que terá E realmente Sem dúvida Essas novidades Se forem tratadas Como deve ser feito Sei lá Com essas mesmas novidades Só que realmente Como todos nós pensamos E como deve ser feito Quem sabe A Konami vai fazer o melhor Master League de todos os tempos Até melhor Superando também O PES 2013 Deixa eu desejar aí Algumas coisas Eu queria que você também Pudesse escolher A sua comissão técnica Entre essas outras coisas Que é muito da hora Mas beleza Eles estão progredindo De ano a ano Sem dúvida Eles vão tornar esse modo Cada vez melhor Deixa eu comentar Sua opinião Se você está ansioso Para jogar a Master League No PES 2018 Eu não estou tanto não Pessoal Para falar a verdade Para vocês Nesses últimos anos A Master League Vem me decepcionando bastante Mas deixa aqui O que eu quero saber Deixa o seu like Aqui embaixo Para você Porque assim você motiva Eu a postar Cada vez mais vídeos E também ajuda demais O crescimento do canal Também se inscreve Para não perder As futuras informações Passa nas redes sociais Que estão aqui na descrição Até a próxima E falou Tchau Transcrição e Legendas por Query